Antes de começar o papo, a gente sempre faz aqueles pedidos que são importantíssimos pra gente, né? Tem que se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. Dá o like no vídeo, que é super importante, ajuda mais pessoas a chegarem nesse vídeo. Eu tava, eu já... Aí aconteceu isso das pessoas me receberem muito bem, até pra minha surpresa, assim, falei, caraca. Mesmo quando eu tava só fazendo freelance e tal, as pessoas me receberam super bem, me elogiando, os shows continuaram lotando, né? Baneando. A minha preocupação também era essa, tipo assim, caraca, meu irmão, vai ter clareou num lugar que eles sempre tocam, numa casa de show que eles sempre lotam. Aí vai chegar lá, vai estar eu lá. Aí não enche, aí vai achar que ele tá frisando. Aí não enche, meu Deus do céu. É o que acontece, né? Historicamente, né, Leandro? Com os grupos que perderam seus cantores, né? Vamos dizer assim. Um tempo até a coisa aconteceu, muitos não aconteceram, é bizarro, né? Na cabeça dele devia passar muito isso. É sempre muito difícil. Não, eu fiquei com esse medo. Eu falei, caraca, meu irmão, o que eu vou falar? O que eu vou cantar? Por incrível que pareça, era o mais fácil porque eu já dominava o repertório, porque eu cantava de tudo, nos pagodes. Mas eu ficava com medo disso, de como as pessoas vão me receber, se vão ficar fazendo algum tipo de comentário. Mas aí, graças a Deus, rolou tudo bem. Galera me recebeu bem pra caraca. E todo mundo pedindo, cara, fica. E eu, como eu não sabia, eu falava, não. Todo mundo na internet falando, fica, fica, eu falei, pô... Aí tu fica até sem graça, sem jeito, né? Fiquei até sem jeito. Aí depois, quando veio essa notícia aqui, eu falei, caraca, meu irmão. Pedi um tempo pra pensar e conhecei com a minha família, mas não tinha como negar. Chegou a ter uma dúvida assim, tipo, tô com, tenho o sonho de seguir solo e de repente muda tudo. Chegou a ter essa dúvida? Sim, sim. Não por... Pelo grupo, mas pela tua ideia de vida. Porque o grupo, né? É por essas dificuldades, assim, por entrar num grupo que já tá aí, que já tem uma história, já tem um cantor, já tem uma voz marcante. E eu tava vindo com o meu projeto, eu ia gravar, tava pra gravar um DVD. Verdade, a gente tinha até me falado isso, pô, eu vou gravar. Já tava tudo certo, tudo engatilhado, tudo prontinho pra gravar. E aquela coisa, era uma aposta, podia dar certo, podia dar errado, mas era um trabalho que era meu, eu sabia o quanto eu tava investindo, o que eu tinha pedido de ajuda pros outros. Eu não tinha muito que, rabo preso com ninguém. Se desse errado, eu não tinha tanta responsabilidade, era mais que uma coisa minha. E um grupo, você entra num grupo pra somar, aí eu ficava falando isso com eles direto. Eu falava, caraca, que responsabilidade, que responsabilidade. E o que mais me fez aceitar, além do fato de eu ser fã do grupo, de ser um grupo grande, que obviamente iria me dar uma visibilidade maior, o que mais me fez aceitar foi essa maneira como eles me convidaram, como eles falaram assim, não, cara, a gente quer mesmo que você venha, não é porque o Magão não vai sair, sabe? Eu também fiquei preocupado, eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ele perguntava muito isso. Eu fiquei, o que que tá acontecendo? Elécio, o que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo é a opinião dele, né? É, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Não sei o quê, então, mas a gente já tá melhor, já tá melhor, já tá melhorando, mas não sei o quê. Não, cara, mas a gente quer que você fique mesmo, mesmo que ele melhore, a gente quer que você fique. Eu falei, ah, aí não tem como negar. Começou com o Renato também? Conversei, lógico, o Renato, ele, na verdade, ele que iria fazer o meu trabalho, ele ia ser um dos, ele que ia ser o meu mentor ali, o cara que ia investir também no meu trabalho, que sempre me ajudou muito também, a gente sempre, a gente sempre se ajuda muito na carreira do outro. E a gente tava, eu e ele, a gente tava fazendo essa correria. E foi ele o primeiro que eu falei, falei, cara, puxa, é isso, é isso. Ele também falou, não, cara, aí, clareou, clareou, acho que vai ser importante pra você pra caramba, se os caras estão te dando esse voto de confiança aí, tem que ir e tal.